E aí meus brothers, tudo bom com vocês? Aqui é o DC, e no vídeo de hoje vamos aprender a desenhar o olho da Elisabeth, do anime Nanatsu no Tazai. No canal já tem vários tutoriales de como desenhar o olho de anime e mangá, todos os links estão aqui abaixo na descrição do vídeo, beleza? Papel e lápis na mão, e vem com o DC. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho marcando aqui do lado, e compartilhe o vídeo com seus amigos. Então vamos começar com o nosso esboço básico. Então tá o nosso esboço básico, né? Vou dar uma medida pra vocês aqui. Aqui eu coloquei 38, essa parte aqui. Na altura eu coloquei 45, é milímetro, viu galera? Pra quem não sabe que é milímetro, cada ponto acho que corresponde a 1 milímetro. Se eu pedir 45, você já vem aqui, ó, no 4, conta mais 5. Cada centímetro deste corresponde a 10 milímetro, beleza? Então fica muito fácil. 35, ó, você vem aqui 3,5, 45, 4,5, 44, por aí vai. Essa distância aqui pra cá, galera, eu coloquei 15, 15 milímetros. E essa altura aqui, pra marcar só aqui o centro da pupila, coloquei 20. Pronto, o esboço deste olho vai ter só este mesmo, é bem simples. O olho da Elizabeth é bem alto, né? Bem mais redondo. Pause o vídeo e copiei essa parte que agora nós vamos desenhar. Vou apagar este número. Aqui eu vou contornar esta parte aqui, galera. Tá abaixo do olho, mas só que na hora de passar daqui eu não vou cobrir aqui, beleza? A sobrancelha é bem simples, só seguindo aqui a parte paralela com o olho, mais alto. Você marca um ponto, marca o outro ponto que fica bem mais rápido a fazer. E aqui no centro fazemos a iris. E aqui, galera, vamos deixar aberto. E aqui será o efeito de trilho, essa parte aqui. Então, agora eu vou apagar o esboço e deixar o traço bem mais limpo. Concluindo esta parte aí, agora eu vou passar a linha para a folha conhecida aqui como 50kg, para fazermos a coloração. Pronto, galera, passando a linha para o desenho, passei aqui a nanquim, passei nesta parte mais grossa aqui, a de 5mm, 0.5mm da Unipin. E passei essa de 0.1mm aqui na sobrancelha, que é a partezinha mais grossa. E para não gastar a mina aqui, e nem também vou utilizar o lápis preto, né? Eu vou colher com essa canlejinha aqui, ó. Esferográfica. Só clorei aqui dentro. Agora, depois de passar a caneta, você espere secar. Para depois passar a borracha para tirar o excesso do grafite, beleza? Espere secar bem. Depois de esperar secar bastante, aí você passa a borracha. Com a cor preta, a gente passa aqui por dentro. E agora vamos com o verde e turquesa. Primeiro vou marcar aqui o ponto de brilho. Em seguida, vou fazer um degradêzinho, até chegar o ponto de luz. Pegue bem forte aqui nas bordas. E agora eu venho aqui com a cor verde e água. Vamos fazer essa parte mais leve aqui. Sempre faça de leve. Quem está acompanhando a live sabe como faça a coloração. Agora nós vem aqui com a cor azul e vamos passar aqui por cima. Essa parte mais pura, você pega um pouquinho forte e vai fazendo o degradê. E bem aqui assim, vem com a cor azul. Por fim, nós vem aqui com a caneta nipo. Só vamos fazer um traçozinho aqui assim, ó. Faça os traços na borda do olho. Não precisa fazer todo fechado, que fica feio. Passa um, um do lado, do outro. E aqui, galera, eu engrossei um pouquinho esse traço aqui. Para deixar o efeito muito mais show. Então, percebe a diferença do efeito que faz com esse traço mais grosso. E afinando aqui, chegando com o ponto de luz, ó. Bem fininho o ponto de luz. Depois aqui, nós vem com o verde turquesa. Vamos pegar bem mais forte a esquerda. Fazer essa sombrazinha aqui mais legal. Onde tem esses traços que nós fizemos. Isso faz um pouquinho mais forte. Pronto. Agora aqui com o verde pinho. Vamos colorir aqui a sobrancelha. Se tiver o verde pinho, você pode procurar as cores parecidas. O verde pinho é praticamente a mistura do verde com a prata. Ou cinza, né? Vou pegar o rosa só para fazer uma sombrazinha aqui. E por fim, galera, nós vem aqui com a cor cinza. Cinza quente. E aqui não tem contorno, né? A gente vai fazer aqui um ponto bem de leve com o cinto. E faço um pequeno DHD daqui pra cá. Para quem não sabe o que é DHD, tem uma notícia específica ensinando como fazer DHD. O DHD consiste em você pegar mais forte aqui na parte mais escura, né? Na parte que faz sombra. E vai deixando bem mais leve ao ponto de luz. E por fim, nós vem aqui com a cor de lá, e se passando por cima. Só para deixar um efeitozinho mais legal. Pessoal, no canal tem um tutorial de como desenhar e coloreir o olho do meu Liodas, beleza? Vou deixar o link aqui abaixo na descrição. Então, galera, este é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendem um pouco mais de canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos. E me siga nas redes sociais. Todos os links estão na descrição do vídeo. Se você quiser dar uma força para o meu canal de game, o nome do canal é DHD Game. O link também está aqui abaixo na descrição. Um abraço a todos. Tudo de bom sempre. Feito aí com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.